Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, e também o Dia do Papa. No Brasil, como não é feriado, esta festa é celebrada no domingo seguinte. Reflitamos um pouco a vida destes dois grandes santos da nossa igreja. Vejamos primeiro São Pedro. Simão, natural da Galileia, vivia às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Era filho de Jonas, pescador de profissão. Era sócio com seu irmão André e com Tiago e João, de uma pequena frota de barcos pesqueiros. Durante um período de baixa estação de pesca, André, seu irmão, encontrou Jesus e comentou com seu irmão sobre o Messias. Simão quis conhecer o Senhor. Jesus o chamou para a missão. A partir de hoje, você será pescador de homens. A partir daquele dia, Simão não mais vai pescar peixes, mas vai dedicar a sua vida a Jesus, a evangelização. Pedro negou Jesus por três vezes, mas também várias vezes professou a sua fé. Onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, Tu sabes que te amo. Quando Jesus foi preso, apenas Pedro e João o seguiram. Reconhecido, porém, como um dos discípulos, Pedro negou, mas depois chorou. Chorou o seu pecado e arrependeu sinceramente. Poucos dias antes de sua ascensão, Jesus perguntou, Pedro, Tu me amas? E após o sim de Pedro, com estas palavras, apacenta meus cordeiros. Jesus o confirmou como líder da igreja. Ele entregou todo o rebanho. No ano de 64, Pedro estava preso, condenado a morrer crucificado. Conseguiu convencer seus carrascos a crucificá-lo de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser tratado como seu divino mestre. Foi o martírio de São Pedro. São Pedro foi fiel. São Pedro aceitou o convite de Jesus. E apesar das suas fraquezas e limitações, ele foi fiel até o fim. E ele está agora no céu. Exemplo para todos nós, que apesar de nossas fraquezas, somos convidados a continuar seguindo o Mestre Jesus. Para um dia estarmos no céu, juntos com São Pedro e com todos os santos, no louvor eterno. São Paulo. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos mestres da lei daquela época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se a fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Jesus ressuscitado lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo. Recebeu o batismo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a ser perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo a morte por decapitação. Escreveu várias cartas que são lidas na nossa liturgia e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. irmãos e irmãs, no dia de São Pedro e São Paulo, vamos olhar para estes grandes exemplos, vamos seguir os seus exemplos, vamos imitar suas virtudes e vamos pedir, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre todos vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.